Fala meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Vídeozinho pra vocês do pedido que chegou da Ambev pra gente. São dois pedidos em um, tá? Duas compras em uma. Chegaram junto, é muita mercadoria, tá? Não é pouca. Foi pedido aí bacana que a gente fez aí pra tá voltando a atender comércio. Eu vou explicar mais aí pra vocês. Há um tempo atrás aí eu dei uma diminuída no atendimento de bar, de padaria, mercearia, tudo que vende, produz. E agora a gente voltou, rapaziada, a tá atendendo distribuidor, pequenas distribuidoras que não compram da Ambev ou que às vezes deixam faltar a mercadoria, não conseguem ficar comprando no caminhão e tem que comprar em outro local. Eu, teve uma pergunta de um seguidor que foi referente a isso. Ele falou, ah, eu não consigo entender. Como se uma pessoa, se uma loja tem um cadastro na Ambev, por que que ela vai comprar com você? E, rapaziada, eu quero explicar pra vocês o seguinte. Não é porque a pessoa tem o cadastro na Ambev que ela compra na Ambev toda hora. Por quê? Pra você comprar na Ambev, tem os dias certos. Se a pessoa comprar na segunda, vender tudo na segunda, na terça ela não consegue comprar mais. Então ela tem que comprar em outro lugar. Por isso que a gente vende pra esse tipo de comércio, tá? Então é essa a resposta. É uma pergunta bem simples, assim, bem fácil de ser respondida, tá? Então, pra isso que significa que, pra isso que eu falo pra vocês que a gente tá voltando a atender com o Litrão. Então eu vou mostrar tudo que chegou pra vocês aí. Então se liga, porque é muita mercadoria. Eu vou aproveitar e vou falar o preço de compra, o preço de venda, a quantidade que eu comprei, o que eu já vendi. Lembrando que essa mercadoria chegou toda ontem, tá? E também lembrando que do dia 22 ao dia 25 estarei em São Paulo realizando um evento individual e presencial relacionado à mentoria sobre o ramo da bebida. Pra quem tem dificuldade, quem quer melhorar, quem tem alguma dúvida, tá iniciando, estarei em São Paulo, no centro. Quem tiver interesse, o link na descrição. É só você preencher o formulário que minha equipe vai entrar em contato e eu vou te passar todas as informações, tá? Pra quem tem interesse. Então, bora pro vídeo, bora acompanhar. Tudo que chegou pra nós. E o primeiro item que chegou foi a Brama Latão, né? Chegaram 50 caixas de Brama Latão pra gente. Eu tinha umas 10 caixas ainda. Eu coloquei ontem pra gelar. E já vendeu um pouco hoje. A Brama Latão eu peguei 50. Não peguei meio pallet porque eu comprei outras coisas além disso. Não comprei só ela. Quando eu compro só ela, geralmente eu pego uma quantidade maior. Então aqui foram 50. Depois eu volto pra falar o preço. Da Ambev, primeiro foi a Brama. Comprei 20 caixas de litrão de Brama também. 20 caixas de litrão. Comprei 20 caixas de litrinho. Litrinho de Brama. Vendi muito, muito mesmo. Principalmente pra comércio. Pago 43,80 e eu vendo a 48 pra comércio, tá? Tanto pra retirada ou pra entrega na região. E ó, tem uma ótima saída o litrinho. Eu comprei ontem. Já praticamente vendeu aí várias caixas. Comprei também Itaipava Litrão. Comprei, foram 25 Itaipava Litrão, se eu não me engano. Uma, duas, três, quatro, cinco, quinze. Tinha mais um pouco aqui. Foram 25 caixas de litrão de Itaipava. E 10 ou 15 de Cristal, tá? Eu comprei as duas. Comprei também litrinho de Itaipava. Essa aqui foi uma das maiores compras, tá? Eu comprei 70 caixas de litrinho de Itaipava. Olha essa quantidade de caixa. Lembrando que isso aqui é tudo retornável, tá? Todo comércio que a gente vai entregar, rapaziada, a caixa não fica com o comerciante. Quando a pessoa pede, geralmente ela já tem essa caixa vazia. No estabelecimento. Então eu chego, eu vou deixar essa cheia e vou pegar a minha vazia. A caixa precisa ser a mesma e o vasilhame também precisa ser da Itaipava. Eu não pego o vasilhame de Brama. Se a pessoa chegar e falar, ah, meu vasilhame é de Brama e minha caixa é azul. Eu não pego, tá? Cada marca é pra sua marca. Você não pode ficar trocando, senão depois a empresa não vai realizar essa troca pra você. Quem compra direto da empresa sabe como é que funciona e sabe a burocracia que é, tá bom? Então foram 70 caixas. Esse litrinho eu paguei R$40, tá, rapaziada? Eu vendo a R$45, ele tem uma ótima, uma ótima saída mesmo. Pra vocês terem noção, eu vou mostrar o que eu já vendi de litrinho de ontem pra hoje, tá? O litrão de Itaipava eu paguei R$58, eu vendo a R$63, ganho R$5 na caixa de litrão. A Cristal Litrão eu paguei R$51 e eu vendo a R$56, a média é de R$5 por caixa, tá? O latão de Brama R$38,90. Eu vendo a R$42 quente e R$45 gelada. Eu comprei também 10 caixas de Skol Latão, porém Skol Latão eu comprei pouca só pra ter gelado mesmo. Coloquei 7 caixas pra gelar e deixei 3 caixinhas quentes aqui. Caso alguém peça quente, eu tenha alguma coisinha aqui pra poder estar atendendo, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês, igual eu falei, rapaziada, o cara veio, limpou nossa loja todinha, organizou tudo. E só pra vocês terem noção, de ontem, tá? Tem 4 caixas de litrinho aqui que foi vendida ontem, tem mais 3 caixas ali, tem uma de Brama lá e lá no final tem mais 3 caixas. Então tem 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 caixas de litrinho vendida em um dia. Lembrando que essa mercadoria chegou depois do almoço, tá? Então assim, tá vendendo muito litrinho. Eu voltei a atender bar, eu tive que divulgar pra alguns comerciantes que eu tava atendendo bar novamente. E agora eles tão voltando a comprar. E assim, com o aumento das distribuidoras, rapaziada, a gente não pode mais ficar refém somente da porta. Igual eu falei pra vocês, eu dependo da distribuidora. Pra tudo, a loja é o que banca a minha vida, banca as minhas despesas. Então eu preciso tá vendendo. Então foi a forma que eu resolvi voltar a atender esse tipo de cliente. Então agora vocês vão perceber que eu vou começar a mexer mais com caixaria. Vou voltar a pegar mais quantidade um pouco pra conseguir até preço, né? Porque caixaria é assim, você precisa comprar quantidade pra conseguir preço. É um pouco diferente do latão. O latão é mais... o valor é mais... como que eu posso falar? É mais fixo, né? A caixaria não, você consegue tá mudando ali, dependendo da quantidade. Igual o litrinho de Itaipava mesmo, eu pegava 10 caixinhas, 15, aí eu não tinha muita flexibilidade. Tava pagando 42 e vendendo 46. Aí eu negociei e falei, ó, vou pegar 70 caixas, vou vencer tudo que eu tenho e eu quero preço. Aí foram e abaixaram pra 40. Eu tenho certeza que se eu conseguir pegar 100 caixas, 150 caixas, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, eu consigo abaixar mais ainda o preço e aí eu vou manter o meu valor de 45 e vou aumentar a minha margem de ganho. E isso é muito bom, né? Ninguém... todo mundo gosta disso. Então, basicamente, rapaziada, o meu pedido foi esse, as mercadorias que chegaram pra gente. Foi um pedido da Ambev e um pedido do Grupo Petrópolis, tá? Lembrando que a Ambev tá entregando normalmente aqui, algumas pessoas tinham questionado, mas aqui tá normalmente, não posso reclamar de nada. E Grupo Petrópolis também. Apesar que tem algumas cervejas que estão em falta, mas isso é normal, tá, rapaziada? Não é nada surpreendente. Quem trabalha nesse ramo tem que ter ciência disso, que vai faltar mercadoria, que tem item que algum dia não vai ter. Igual, não tinha a brama duplo móvel de litrão. Eu comprei a 600, beleza? Igual o Cristal 600, não tinha, beleza? Na próprio Grupo Petrópolis não tinha 600. E olha que é uma cerveja que nem gira tanto, mas eles não tinham. Então não tem muito o que a gente fazer. A gente simplesmente tem que ter outra opção aí pra recorrer, fechou? Então basicamente foi isso meu pedido, tá, rapaziada? Pedido relativamente grande. E não se esqueça, se você foi de São Paulo e quiser participar da mentoria, não deixe de preencher o formulário. Eu chamo no Instagram, entre em contato com a gente. Eu viajo dia 22 ou dia 21, volto dia 25. Vou ficar quatro dias em São Paulo realizando esse tipo de trabalho, tá? E outros trabalhos além, tá? Que vai ter muita novidade pra vocês, tá? Então o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal. E não deixa pra depois. Até o próximo vídeo, forte abraço pra geral e fui!